Bom dia! Mais um sol! Não vou falar muito não, acabei de acordar Pãozinho aqui com o gelé Bom dia, bom dia! Comendo pãozinho com o gelé aqui É isso aí, rapaz Daqui a pouco tem mais notícia aí Servo Matheus Filhote aí, pá Pra ver como é que é a pesca aqui fora e tal Mas tá louco Só dorme Falei pra ele, olha Falei, vai virar, vai virar Vai virar 10 vezes A turma já tá aqui virando A turma já tá aqui virando Sim, pegar o boneco Olha, ali tá falando Pegar o boneco Ali pega o boneco e vai dormir, é? É? É pra viar? Vira a rastro Pô, é um arrastro, não é você não Virou com o outro lá, mano, ele Rapaziada, é que sim, vacilou Vacilou Pau Já vai tacar a mão Já tu já, eu desgrarei Joga o outro, joga o outro É, cara O que é que é isso aí? Curtiça, pá Porra, não estourou Pega outra Pega outra Pega outra Pega outra Tá buscando Tá buscando Pega aqui Cadê? Pô Olha o meu! Estou cansado! Que briga hein cara! E aí E aí Meio cedo, tá no meu, cara Meio cedo Onde é, mano? Começou a gravar de gelo de novo, cara De novo, cara Tá bem que o Cittavino, cara Tá bem que o Cittavino, aí ele dá pra ele gelo Porque, porra Eles acham que é de graça o gelo Eles não contam porque já é 15 reais a caixa Aí quer pegar na molezinha no barco Tá super saturado aí a mercadoria Aí quer pegar no coelho Quanto que tá o camarão? Tá 15 reais 15 reais? Coloca mais 15 por causa do gelo Exatamente Pronto, coloca mais 15 já era Fechou? Vai demorar então Quando ele ia subir, acabou o boi Quando ele ia subir Ele falou que não vai vir pro barco nem lascando, rapaz Ah, posso não vir pro barco, mas eu negocio É tipo um estradão de terra, né? No celular E eu dou uma explicação ali, ó Contra a fulé Brincadeira, né, cara? Brunizão, não Dá nem mais de segura aí O camarão, tá? Vou desse barco aqui Tem carga rápida aqui, né? É da gasta Como vocês viram Soltamos uma bomba ali que tá doendo no ouvido até agora É o quê? Tô ouvindo não Não, tô ouvindo não É da bomba? É Qual, Juliano? O quê? É do outro Alto pra caralho É, esse aí foi pequenininho, cara Deixa eu mostrar o que é bom, mas de verdade Olha, meu, chega Que tamanho é isso aqui? Aí sim, hein? Meu, esse cara é doido, hein? Olha aí, ó Até que enfim tá ajudando pra... Tá ajudando pra ganhar o almoço de hoje Agora... Tem uma sua aqui? Tem, Alex, uma IS Tá Olha aí, ó Pode cobrar 15 mil ou mais Pode cobrar Por causa da caixa? Do gelo? Os caras vêm aqui querendo gelo toda hora, mano O Juliano? Eu tenho certeza, esses caras pegam gelo E aí eles pegam gelo aqui pra eu ter que comprar lá pra gelar a mercadoria deles na banca deles Com certeza Por isso que eu não tô dando gelo Falta gelo pra mim, aí no final da viagem Quero gelar meu camarão, não tem Não, quando é um ajudando o outro aí fica Mas ele não deu a caixa Ah, não deu? Ele não deu a caixa Ele emprestou Amanhã já vai com o peixe embora Então não adianta nada Ó, e outra, cara Os caras vêm aqui, pegam peixe Às vezes pegam siri Pega gelo Não traz um pão Não traz uma mortadela Não traz nada Ainda come os bagulhos daqui, cara Ainda come, exatamente Pareci eu Ó o bagrinho, desamarra ali, ó Amarra Não sei não, o peixe desamarrado não Ei, madeira Aí, aí, ó Aqui é fácil, aqui, ó Meu Deus, olha que situação no pai desse menino, cara Você é pai dele, cara? Porra Que porra de lasca isso aqui, ó? Olha essa porra Pra soltar Ah, passou por dentro, pô Só isso, é Passou por dentro Porra, se passasse por fora, então Aí, porra, aí É o nó de laço grael, rapaz É o nó do dentinho, o nó de faca É o nó de marinheiro, rapaz Vai, tudo enrolado aí, ó Meu Deus Ô, miojo, tem um cursinho grátis, não tem? Vou mandar ele lá pra Capitania dos Potes Fazer um curso de nó É, vai, 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 vai Traz pão Traz pão, pão Traz pão, cara Vai, quando a gente tá firme, é assim Até a cor é igual Ô, mas, pô, faz um ventinho aí, cara Vai na cabeça de ventinho Vila Raça já virou um, tá virando o outro Ele já vai lá ver, já Vamos ali ver o que que O que que veio na raça Ótimo, tá balançando Lavando com o resto Com vez não, né Acho que aqui é bombordo Bombordo com o resto Oi Vê alguma coisa boa aí? Opa, fraco Vê o fraco? Tá bonito, mas tá fraco Dá pra me escorregar aqui Tá? Fraco Tá fraco ultimamente, hein Não tem acertado na veia, não Tá bonito, mas tá fraquinho Tem camarão, o cara deixou a rede lá ontem Aí cagou Cagou, tem que sair de lá Que merda Pelo menos tem alguma coisa, né As portas já foram pagas de novo Pra arrastar mais Enquanto ele já escolhido E assim vai sucessivamente É um trabalho maçante, né É um garimpo Um garimpo desgranhento Que tu fica nessa aqui, ó Três horas Duas horas Quatro horas Dependendo Aí não acha Mas outro E assim vai E assim vai buscando Vamos ali ver o que que tem de E como é que tá jogando? Fraco Fraco, né Fraco pra caramba Fraco Onde ele tava melhor, não tava não? Não Onde ele tava melhor, né Tava melhor Mas aí como falou ali O cara deixou a rede aí Cagou Essa aí se pega Machuca Machuca, ó Tem esse porão lá Ah, esse é esse porão dela? É, esse pequenininho Caraca E pegou Veneno, né É Pegou Já foi Caraca Da lá, né O que é a história aí, Matheus? Ela é, porra Ó, crinha, vem cá Se liga aqui, ó Ó, crinha, tu pega aqui, ó Ela tá mole Pega a cobra Tá mole Ó Pega aí, ele Nossa, essa porra Olha que é o negócio Tu pega ela Ó, ele pega, fica duro Ah, e tu pega fica mole Ah Tu pega fica mole Fica mole Então balanço caiu no neto Ai, caraca Aí, ali Foi bom, ali Caraca Aí, aí Tá toado aí? Não, mano A galera vai fazer o exame da próstata Não Como é que é? A gente vai lá fazer a tatuagem Nós três aqui A gente vai fazer o exame do toque Ah, sim Eu vou fazer, não, gelé É Já vem o O Rogerão Já com o dedo Com a vasilina e tudo O Rogerão O Rogerão É O dedinho dele é miúdo O Rogerão O Rogerão O Paulinho já vai vir com a vasilina Pra facilitar o acesso O acesso E o Arinho O Arinho vai tomar a dedada Pra ver como é que é Vem, nós vamos fazer a tatuagem Nós vamos fazer o exame do toque Eu vou fazer Vai fazer o exame do toque Pra fazer o exame do toque Não, tem que fazer o toque Pra saber Se a saúde da próstata dele Tá em dia Vai levar o porra de prazo Tá em dia Vai levar o duro Eu não Não vai fazer nada Já acabou o novembro azul Ele não quer fazer, mano Caraca Já faze o dia, velho Só do que... Já fez de sangue Ah, foi, faz e dei rabo de novo Sete segundos o médico falou É sete segundos? Sete segundos 360, 700 Em sete segundos? Em sete segundos Sete segundos tá resolvido o problema A gente nos comentaram Incentivando o Arinho A fazer os exames de próstata É Tem que fazer Mas vamos levar ele Quando chegar em terra Vamos, vamos Ele nem vai saber Que atingiu ele É Ele nem vai perceber, né Do jeito que ele É, do jeito que ele... Do jeito que ele perde aí no barco É Tem o cu frouxo, hein Tem o cu frouxo, rapaz Não, não sei Do jeito que ele solta as bombas dele aí no barco E o dedo do médico vai ser mole Vai levar o rabo dele mesmo Vem O dedo... Aquela pimenta lá Aquela pimenta que ele come E a cebola crua A luba tem que ser reforçada, hein Tudo mole aqui comigo Tudo mole Se encostar nele, ó Bota essa porra pra lá, rapaz Vem cá, hein Onde se enviar pra lá, ó Vem cá Cara, vamos ver o que o Matheus tá aprontando ali, cara Ele veio pra pescar Não pescou nada até agora Toda hora a linha tá toda enrolada Agora ele tá lá de novo Sei lá, desenrolando linha Mexendo com linha Vamos lá ver o que ele tá aprontando E aí, filho Fazendo, hein Meu Deus Essa desgraça ali, filho Que isso, cara? Ó Tá tudo enrolado na linha, porra Tô tentando desenrolar ela Caralho, caiu, Gelé Tu viu isso, Gelé? Vem, vem Linha miserável, cara Vem, tem um e tá assim, ó Ele tá nesse jeito Tá a situação do menino, cara Todo enrolado na linha Porra Não Não, foi fácil Tem condições, né, cara? Olha, rapaziada Chegou... Ai, bati a cabeça Escutou o barulho Chegou a hora, rapaziada Vamos soltar fora esse parada aí Tem uma basezinha Você segurar com essa basezinha? Se você quiser Senão você pode segurar na mão Vai ter a moral? Tem Esse até O outro você não tem não Mas esse eu acho que é pior que o outro, cara Tá esse breuzão Mas sente essa parada aí Pera aí Chega ele ali Porra, não quer pegar, porra Tem que ser mais em cima aqui Aí, garoto Agora foi, cara Deixa eu desequilibrar Seja luz, seja luz aí Você se assustou, cara Mas sentei porque Deu mó tranco na minha mão, cara